Olá, galerinha! Vocês estavam com saudade desse Olá, galerinha, né? É isso mesmo! O BBD acabou, galerinha, que foi todo mês de abril. Mas vocês estão pedindo muito o BBD, que legal que vocês gostaram. E já foi a terceira temporada e vocês continuam pedindo. Duda, o BBD acabou. Duda, cadê o BBD? Duda, cadê o BBD? Então, quem sabe, vem a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava... Ao infinito e além! Isso, o infinito de temporadas de BBD. Esse mês a gente vai tirar uma ou duas semaninhas e vamos gravar tipo o BBD pra vocês. Não vai ser o mês inteiro, mas a gente tira uma semana ou duas, vai intercalando uma semana de vídeo normal, uma semana de BBD, porque vocês estão pedindo muito. Vocês são fofoqueiros, né? Vocês gostam de saber da nossa vida, mas a gente adora contar a nossa vida pra vocês, né, Dudinha? Sim! Então, já vai deixando... Seu like, se inscrever no meu canal caso você não ser inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então, bora lá! E, galerinha, então, se inscreve no canal. É só apertar o botãozinho que tá aqui embaixo na tela. E inscreva-se. É muito fácil, você ajuda a gente a chegar a... Hashtag 2 milhões de abelhinhas zangões. Então, vem, 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 se uma abelhinha zangão, vem fazer parte da família Ferrão. A Duda tá ficando muito levada, muito terrível. Eu não tô conseguindo menstruar a Duda. Estou ficando de cabelo em pé que eu não consigo menstruar a Duda. Sim, 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 sim. Vocês têm que me ajudar, porque tá ficando difícil. A placa da Duda chegou tem mais de um mês. A placa de um milhão. Chegou um dia depois do meu aniversário. Eu fiz aniversário dia 2 de abril, dia 3 de abril, a placa dela chegou. E eu guardei, porque eu queria fazer um vídeo super diferente, super legal pra entregar. Eu não queria dar a placa à Duda. Eu queria fazer um vídeo, alguma coisa com a Duda. E fui pensando, 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 pensando no vídeo e foi passando. Semana passada, eu resolvi, tive uma ideia de um vídeo super legal pra eu me trollar a Duda com a placa dela de um milhão. A Duda tava aqui embaixo brincando, subiu eu e o papai pra fazer a trollagem com a Duda. E o que que acontece? Quando eu tô terminando... Aí a Duda cedo falou assim, mãe, você tem bola de encher? Aí eu falei... Porque eu estava entediada. Eu já tinha subido na minha cama, levado meu livro pra começar a ler. Mas isso de manhã cedo, antes de eu pensar na trollagem. Aí eu falei assim, tenho. Aí eu falei, ela tá onde, mãe? Eu falei que tá lá no quarto do meio. Aí ela foi lá no quarto, abriu o armário e achou a placa. E ela falou, mãe, que caixa é aquela preta do YouTube? Aí eu fingi que não entendi nada. Eu falei, ah, Duda, a caixa é sua placa de 100 mil. Minha placa é de 100 mil. Eu falei, Duda, pega logo a bola, eu tô enrolada aqui fazendo comida. Vai lá, vai brincar com sua bola. Eu não tinha achado. Oi? E ela não achou a bola. E eu achei que ela tinha acreditado. Aí de tarde ela tava no quarto dela brincando. Eu subi com o papai e falei, vamos executar essa trollagem agora. Vamos executar. Vamos trollar a Duda pra entregar essa placa de um milhão que já tem quase um mês que tá aqui em casa. De manhã ela viu sem querer a placa, mas eu enganei ela ali. Eu acho que ela acreditou. Tá bom, subimos e começamos a trollagem com a Duda. No meio da execução da trollagem, quem me aparece? Eduarda. Acabando com toda a minha trollagem. Eu tava entediada, eu ia subir pra perguntar o que tava a bola. Mas você passa a tarde brincando ali. Foi rápido, eu acabei de subir, comecei a fazer a trollagem com o papai e ela me aparece. Fica com o vídeo aí pra vocês descobrirem como é que foi. O que aconteceu no final, galerinha. Eu estou muito sapegada. E aí, galerinha, tudo bem? Então, a Duda, muito enxerida que ela é, o que ela fez? Pera aí, filha. Eu tava, eu tava, eu ainda tô muito entediada e eu queria fazer um express ball. Eu fui procurar balão e eu encontrei no armário essa caixa. Ela encontrou essa caixa, galerinha. Só que a gente não queria que ela encontrasse essa caixa. Por quê? Só que, não, não é assim que abre, tá estragando tudo. Desculpa. Aqui, ó, é bonitinha. Não tá bonitinha, tem que abrir nas laterais. Porque ela vem fechada. Então, galerinha. Primeiro, esse é BBD ainda, né? Estamos no BBD. Então, como é que você abre? Abre aí o BBD, filha. Hey, abelinha de Zangos. Bom, a gente tá aqui porque eu encontrei essa caixa, né? Como vocês podem ver lá no armário. Ela encontrou a caixa. E eu fiquei curiosa por encontrar e a mamãe deixou eu abrir. Então, mas o que será que tem dentro dessa caixa? A mamãe falou que é minha placa de 100 mil que tá embrulhada. Só que eu acho que é minha placa de 1 milhão. Você acha que é o quê? Minha placa de 1 milhão. Sua mãe falou que era o quê? Uma placa de 100 mil, a minha placa de 100 mil embrulhada. Porque a gente veio, né? A gente... Isso mudou pra quem sabe, tá aqui em cima do vídeo. E você tá esperando muito essa placa de 1 milhão, né? Sim. Caraca. E eu acho que é, porque tá toda embalada. Tá toda embaladinha, verdade. E tá escrito aqui, ó, Eduardo Ferrão Azevedo, Eduardo Ferrão Azevedo, Eduardo Ferrão Azevedo. Tá escrito várias vezes o meu nome. Aí eu vou abrir. Aqui atrás tá escrito, impostos pagos pelo remetente. Tem remetente outros. Não entendi nada, mas tudo bem. Entendi. Impostos pagos pelo remetente. Então, ó, ali, ó. Tem uma tesoura ali em cima. Ah, já consegui aqui do lado, mas... Deixa eu pegar a tesoura, vai ficar mais fácil. Eu acho que vai ser mais fácil. Caramba, galerinho, o que será, cara? Tá muito animada, Duda? Eu tô. Caramba. Calma, calma. Abre o outro lado primeiro. Não, assim, ó. Ele abre assim pra cima, ó. Pera aí. Calma. Aqui, ó. Ó. Você abriu aqui na lateral? Agora você abre essa lateral. Aqui, aqui. Ih, calma, não. Calma, calma. Não abre assim, senão você vai estragar. Abre essa lateral aqui toda. Ó. Pera aí, que eu vou te ajudar, tá? Uhum. Caraca, Duda, será que a sua placa é de um milhão? Eu acho que sim. Pera aí, pera aí. Pera aí que tem que ter... Calma aí, deixa eu ver se vai abrir. Pera, calma, calma. 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 Não, calma. Não abre, não. Não abre, não. Não abre, não. Não abre, não. Um. Dois. Pode? Não sei. Três e já. Ih. Ih. Que que é isso, Duda? Que que é isso, Duda? Podinho, vamos. Eu tenho podinho. Obrigado, pão. Pode ir. Duda? Duda? Que que é isso? É um saco de arroz. Uma pedra... Calma, calma, não vai tacar. Uma pedra que eu vou tacar na pessoa que fez. Quem é que teve essa ideia brilhante de esconder uma caixa pra você achar e achar que era sua placa de um milhão e encher essa caixa de coisas só pra te trollar, Duda? Quem teria essa ideia brilhante? Quem? Mamãe. Vem cá. Eu quero filmar que eu vou tentar achar. Vai achar o que, cara? Minha placa. Que placa? Eu sei que ela está por aqui. Mas aquilo é uma caixa... Duda? Hum? Você foi trollada, Duda. Você foi trollada, filha. E aí, galerinha? O que é que vocês acharam dessa trollagem? O que é que foi? Dez milhões? Tá escrito dez milhões aqui, ó. Aonde? Dez milhões. Dez milhões? Dez milhões. Dez milhões subscribes. É, dez milhões de inscritos, né? Eu não tenho dez milhões. Você não tem dez milhões, então... Você me mandou um play do YouTube errado? Te mandaram. Mas, meu Deus, você ainda está acreditando que você ganhou uma placa, Duda? Sim. Eu acho que eu vou vender. Ué, mas o que você está fazendo no banheiro? Você acha que a gente botou onde dentro do banheiro? Sei lá. Ah... Ah? Pra lá. Vai tentar aí debaixo de cima. Você... Hate? Que que é isso, cara? Não é arroz, não? É a sua placa? É? De que? Meu. Parabéns, filho. Parabéns pra você. Pra mamãe. Calma aí que eu vou chamar a mamãe pra mamãe participar também, tá? Porque... Né, galerinha? Isso é tudo graças a vocês. Se não fossem vocês, com certeza... A gente não estaria chegando... Não estaria... A Dudinha não estaria recebendo essa placa. Né, filha? É muito graças a... Ei, abelhinhas e zangões. E olha, gente, a placa mudou muito. Mudou muito essa placa nova. Ficou linda, né? Agora ela é dourada. Ela é toda dourada agora. Ela é toda dourada. Quase toda. É, e você fica pra trás. Você pegou em um quadro, né? Aí, entendi. Olha, que linda. Eduarda Ferrão. For passing, um milhão de inscribers. Mais de um milhão de inscritos. Pode abrir? Parabéns, Dudinha. Obrigada. De nada, filha. Pode abrir? Pode, pode abrir. Pega o tiso. Peraí. Olha, olha. Olha. Olha a camela bonita aqui. É um espelho. Eu sabia que tinha alguma coisa. Quando encontrei a placa, mamãe não deixou eu abrir. Olha que linda. Gente, é muito bonita a placa. O YouTube arrebentou, né? Assim. Olha, mudou muito. Antes ela era super gigante, né? Ela era... Vou contar a transformação da placa do YouTube. Antes era uma super gigante com um botão de... Né? Pintado dessa cor, de ouro. E super gigante e cinza igual a placa de cem mil. Só que com um botão de olho. Mas é de cem mil é de prata. Aí depois ela ficou menor. A mesma coisa. E agora eles fizeram ela toda assim. Toda de ouro. Eu sou rica! Olha ela refletindo você. É. Muito legal. Muito linda essa placa, né? Sim. Que bom que eu não dei cambalhota pra lá, né? Que bom, né? Gente, é muito linda. Eu amei a placa do YouTube. Vamos lá mostrar pra mãe? Ai, galerinha! Bom! Vocês viram que a Duda deixou a placa? A placa é linda! Linda! Olha, tem uns felizes. Vocês vão ver na câmera filmando a gente. É linda. E nós viemos aqui representar toda a família Ferrão. O papai não está hoje aqui porque ele está trabalhando. E eu e a Dudinha viemos aqui agradecer a vocês que essa placa, essa conquista só se deu por causa de vocês, não é, Dudinha? Sim! Se não fosse vocês acreditando na Duda, deixando vários comentários, deixando várias mensagens carinhosas, se inscrevendo, dando like aqui no canal, nós não teríamos conseguido essa placa. Então, nós viemos aqui agradecer e dizer o nosso muito obrigado por vocês terem realizado esse sonho da Duda. Porque quando a gente começa um canal, todo mundo que começa um canal quer ganhar essa placa. Essa placa é o sonho de consumo de qualquer pessoa que começa um canal aqui no YouTube. Graças a vocês, a plaquinha da Duda chegou. E a gente ficamos muito felizes, muito emocionada no dia que a Duda da trollagem. Eu acabei não conseguindo terminar de gravar com a Duda, a Duda gravou com o papai. Mas eu chorei muito, a Duda chorou muito. Então, muito, muito, muito obrigado por essa placa. Obrigada! Eu me escondo atrás da placa. A Duda vir a placa de um milhão! Olha que lindo aqui, galerinha, ó. Cadê? É pesado. Cadê? Põe aqui. Um milhão é nosso! Aham! Uhu! A placa de um milhão é nossa! Aham! Uhu! A placa de um milhão é nossa! E de vocês também! E de vocês também! Porque essa placa é mais de vocês do que a nossa! Porque se não fosse vocês, ela não chegaria aqui em casa, né, Dudinha? Sim! Então, pra o vídeo não ficar mais muito longo... Muito pesado! Muito obrigada por esse presente que você deu. Chegou um dia depois do meu aniversário, eu fiquei tão feliz do presente que vocês deram à Duda. Olha que lindo! Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem da trollagem que a Duda atrapalhou toda. porque não ia ser aquilo, mas ela acabou atrapalhando toda a minha trollagem. Então, se vocês gostam, deixe seu like, se inscreva aqui no canal da Duda e... Tchau, tchau! Até sábado e domingo, que agora vai ter, voltou o normal, terça, quinta, sábado e domingo, às oito horas da noite, aqui no canal da Duda. E fique ligadinho que qualquer semana o BBD entra de novo em ação. Né, Duda? Ó, peraí. Fique ligadinho, porque qualquer hora o BBD pode voltar. Tchau! Tchau! Até sábado! Beijão! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!